Cinco peças que não podem faltar no closet de uma mulher elegante. A primeira delas é a t-shirt. Veja bem, estampada ou lisa, você tem que ter uma t-shirt, porque ela é casual e ela vai te atender em muitos momentos. A segunda peça, que é imprescindível no seu closet, é uma camisa branca. A camisa branca você usa com jeans, com alfaiataria, usa com sobreposição, então você tem que ter uma camisa branca no seu guarda-roupa. Independente se ela é clássica, tradicional ou se ela é mais sofisticada. A terceira peça que nós vamos sugerir é o blazer. O blazer colorido, estampado ou básico é aquela peça que você vai usar nos momentos em que você precisa estar um pouquinho mais formal, ou que você precisa colocar em cima de um jeans, de uma alfaiataria, de um vestido. É imprescindível. Toda mulher elegante tem pelo menos um blazer no seu closet. E a quarta peça que nós vamos sugerir é uma calça jeans. Aí você pode escolher, se você gosta do jeans reto, se você gosta flare, skinny, não importa. Mas um jeans que ele seja sem rasgados, sem muitas manchas, aquele jeans mais tradicional tem que ter no guarda-roupa, porque com certeza vai ser muito útil. E a quinta peça é uma jaqueta jeans. De preferência é uma oversized, que é um lançamento que está muito em alta. Mas uma jaqueta jeans você tem que ter no seu closet, porque você com certeza vai ter aquele momento em que você vai ao cinema, que você vai a uma loja, que você vai a um passeio, que você vai jantar fora. E uma jaqueta jeans fica muito bonita, casual e informal. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Transcrição e Legendas Pedro Negri